Olá, bom dia pra vocês aí nos estúdios do Bem Vindo Romeiro, bom dia pra você aí de casa acompanhando a programação da TV Aparecida. E essa semana estamos de volta com os destaques do Portal A12. Bem, hoje vamos falar do dia de São José, que é dia 19 de março. Mas esse ano a igreja vai celebrar essa solenidade na segunda-feira, dia 20, porque domingo agora é o segundo domingo da quaresma. E falando em São José, os jovens de Maria preparou um vídeo apontando as virtudes desse Pai Adotivo de Jesus, que nos ensina como deixar os nossos sonhos e seguir os sonhos de Deus, que no final alcançamos aí a plena realização. E falando em São José, na sexta-feira o internauta do Portal A12 poderá conferir um infográfico sobre São José que nós preparamos, falando sobre esse santo que é também de devoção do Papa Francisco. O infográfico intitulado São José, o santo que sonha com os problemas do Papa, mostra como São José tomava atitudes a partir dos sonhos. Bem, falando ainda do Papa Francisco, esse ano ele completa quatro anos de pontificado. Ele tomou posse no dia 19 de março de 2013, o dia de São José. O Papa Francisco durante esses quatro anos viveu momentos marcantes, mas nós aqui do Portal A12.com selecionamos quatro desses momentos para destacar nesses quatro anos de pontificado. Por exemplo, a visita dele aqui ao Brasil e ao Santuário Nacional. Você confere esse destaque hoje no Portal A12. Bem, agora vamos falar um pouquinho de 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Nesse ano de 2017, que comemoramos o jubileu do Encontro da Imagem, a Academia Marial de Aparecida vai realizar o 11º Congresso Mariológico Internacional, de 9 a 12 de agosto, sob o tema 300 anos de devoção e fé. Esse evento é voltado para pesquisadores, estudantes, estudiosos de temas relacionados à Nossa Senhora. E as inscrições já estão abertas pelo site da Academia, no endereço a12.com barra Academia. Entre os conferencistas, que trarão temas de liturgia e mariologia, também teremos a presença do cardeal Ângelo Amato, que é prefeito da Congregação para a Causa dos Santos no Vaticano. A gente vai ficando por aqui. Se você curtiu esse conteúdo do portal a12.com, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no nosso canal e curta também o nosso vídeo. E aí